E aí, câmbara do YouTube, tudo tranquilo? Pra mais um vídeo aí de PES 2016, nosso rumo a estrelato. E, cara, o João e Willi, mano, nós é o Lestre Brasileiro. Tamo brigando pela liderança do campeonato, São Paulo e Santos ali, os dois primeiros, e a gente em terceiro. Quem diria? Nem eu acreditava, nem nossa, nem um pouco. E a gente tá chegando, a gente tá chegando, 24 pontos já, 23 sem o Flamengo, que é quem a gente vai enfrentar hoje. A gente briga direta ali por posição, e se a gente vencer hoje, a gente pode chegar a 27, pode ficar 2 pontos do São Paulo, torcer pro São Paulo perder hoje. Então, vamos lá, jogaço contra o Flamengo, vai ser em casa. Mano do céu, não tô nem acreditando que a gente tá jogando tão bem, cara. A gente tá fazendo um ótimo campeonato, torcendo em forma do Flamengo, que da hora. Mano do céu, tamo bem, tamo bem demais. Seguinte, vamos lá então, centroavante, depois eu troco a chuteira, tá? Depois desse jogo aqui, o moleque cara já tá cobrando, depois eu troco, eu não gostei nem um pouco dessa chuteira que a gente tá usando, mas tá conseguindo, tá dando sorte. Tamo ganhando, tamo ganhando, liderando, quase na liderança, vamos chegar hoje. Seguinte, eu quero 500 likes nesse vídeo, vamos lá. Agora, nesse exato momento, você é, enquanto carrega o jogo aqui, enquanto carrega a partida, deixa o like, mano, não custa nada. Você não vai perder nenhum tempinho, é rapidão, 2 segundinhos e você dá o like, beleza? Desceu lá, deixou o like? Tranquilo. Depois, no final do vídeo, eu quero que você comente ali o que você achou do vídeo, beleza? Beleza? Então, beleza então, mas assiste primeiro pra depois você falar. Bom, vamos lá, jogar contra o Flamengo tá valendo, eu queria jogar no Maracanã, vai ser só no segundo turno. E nós vai embalando, a gente dá pra ser campeão, hein? Se não sair a maioria dos jogadores na janela, dá pra ser campeão. Vai, Marcelo, toca pra nós. Isso, meu querido, primeira bola aqui pra nós correr, aí nem se eu tenho um motor 220 cavalos nas minhas costas, eu não consigo pegar essa bola. Boa, moleque. Vai, tanto tempo eu vou ver pra você, foi mal, dominei errado pra caramba ali. Não deu certo a jogada, mas valeu. Boa, toca pra nós. Isso, isso. Boa bola na frente, eu vou ter que bater do jeito que deu, bateu na cara, na boca do zagueiro ali. Vai, filho. Vamos pressionar aqui que nós tomamos. Nossa, velho. Por que que eu dei carrinho? Sem precisão nenhuma. Tem hora que eu acho que eu tenho problema, cara. Não pode. Boa, vamos tentando, molecada. Vamos tentando, tá difícil nesse primeiro tempo. Caramba, velho. Complicado, a marcação tá em cima aqui, tá parecendo o jogo contra o Corinthians, que o Felipe grudou na minha cola aqui e não soltava nem com a bexiga. E os caras tá me marcando bem, o time não consegue sair do meio de campo, a gente tá só assim, ó. Só esperando, só olhando o Flamengo tocar pra lá, tocar pra cá, mas tá certo. O nosso estilo de jogo é esse, ele tem que esperar e sair no contra-ataque. Esse é o nosso time que tá surpreendendo todo mundo. Quando todo mundo acha que tá bom o jogo pra eles, a gente vai lá no contra-ataque, faz um gol. Vai, filho. Toma. Não deixa entrar. Isso. Ó o contra-ataque. Nossa, falta juiz. Tô louco, velho. Aí mata. A gente já puxou o contra-ataque agora. E aí o Cirino fez a falta. Bom, tá acabando. Zero minuto de acréscimo. Mas o que é que eu vou cobrar essa falta é? Acabou. Acabou. Acabou, acabou, acabou. Ó, bicicleta no finalzinho ali. Bom, vamos lá pro segundo tempo. Então, ver o que acontece, porque, tipo, não tem nada pra mostrar pra vocês o jogo. Não tá acontecendo nada. E espero que melhore pra esse segundo tempo aí, velho. Eu acredito. Vamos mudar a chuteira daqui a pouco. Né? Pra ver se dá uma renovada. A gente tá muito bem no campeonato. Eu vou ter que dar uma olhada, mas eu acho que a gente já tá brigando por artilharia já do campeonato. Tem que dar uma olhada depois lá, mas... Cipana já é um dos artilheiros, hein? Vixe, ó o meio todo aberto aí, ó. Presta atenção. Vamos na marcação, que é o nosso forte. Boa. Ó o contra-ataque. Isso, moleque. Vamos. Daquele jeito. Com a bola dominada. Vem. Solta o Marcelinho. Solta a bola. Meu Deus, que raiva. Vontade aí. Dar um... Um soco na sua nuca, rapaz. Vontade a dar um... Um beliscão. Um beliscão. Ficou gay, né, mano? Não. Um beliscão, não. Olha, essa bola pode ser boa. Pode ser boa. Boa. A bola rolou pra trás. Ô, louco, juiz. Não sei não, hein? Acho que não foi nada não, né? Acho que não foi nada não. Bom, eu ia passando já. Já ia passando pra bater pra esquerda. Pensei de bater de primeira. Falei, não. Ela tá sem ângulo aqui. Não vai sair bonita. Não vai sair bacana a bola. Então, tentou dominar e levar pra dentro. Mas o cara ali é grosso pra caramba. Já chegou no cacete. Poucas ideias. Pouco papo. E vamos lá, velho. Vixe, mano. Olha o Flamengo. Olha o Flamengo. Não, 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 não. Boa, goleiro. Tira. Tira. Jesus, cara. Quase que nós tomamos gol no finalzinho. O empate não é ruim. O empate não é ruim, não. O Flamengo tá atrás. Tá querendo passar mais na classificação. E o jogo é direto. Então, a gente continua em terceiro. A gente vencer. Então, vamos lá, cara. Não toma o gol, não. Tá chegando o final. Pode ser um contra-ataque. Ah, juiz. Bem na hora que eu ia brilhar no jogo. Mas tudo bem, moleque, cara. O jogo foi muito ruim. Não teve nem bem bom lance pra mostrar pra vocês. Eu trabalho pra me achar alguma parte pra me colocar no vídeo. Porque o jogo feio. Ninguém chutou pro gol. Ninguém fez nada demais. Só no finalzinho que o Flamengo deu aquela pressão ali. O goleiro defendeu. Bom, seguramos o Flamengo. 25 pontos. O São Paulo tá com 32. Olha o São Paulo disparando na liderança, hein. Tamo bem. Tamo muito bem. Um bom campeonato. Vamos fazendo aqui. Vamos ver os artilheiros do campeonato ali. Espera carregar aí. Ó, é contra o Vascão. O Vasco tá brigando pra não cair aqui. Então, a gente tem que vencer o Vasco, cara. Obrigação vencer. Eu não sei se é dentro de casa ou é fora. É fora de casa. Então, é um pouco mais difícil. Olha lá. O Allan Kardec é um artilheiro com 8 gols. O Guerreiro é em segundo. E a gente é em terceiro com 6. Então, vamos brigar por artilharia do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, moleque. Titular contra o Vascão. Vamos pro segundo jogo. Minha bola tá rolando. Eu tava tomando uma água. Demorei pra falar, mas tá valendo, velho. Vamos ver o Vasco fora de casa. Aí, vamos ver a nossa postura fora de casa. Porque a maioria dos nossos jogos que a gente venceu foi dentro de casa. Vamos ver como é que o time se comporta fora, vai. Tem que ser do mesmo jeito. Tem que ser do mesmo jeito. Defensivo e esperando partir pro contra-ataque. Jogar por uma bola só. A gente, a maioria... Todos os nossos jogos a gente venceu por 1x0, né. Contra o Cruzeiro que a gente conseguiu fazer dois. Mas o nosso jogo é de vencer por 1x0 e fechar a casinha. É esse o nosso jeito de jogar. A gente não pode mudar nem fora de casa. Então, vamos. Bola pra frente. Ó, aposta de bola também, cara. É difícil. Os caras não dão chutão. Nosso time é bom. Nosso time é bom com a bola. Vamos tocando essa parada aí. Ó, o contra-ataque. Ó, o contra-ataque que eu tava falando. A bola que a gente precisa. Boa. Pera aí. Vamos dibbrar esses dois zagueiros. Nossa, mano. Tinha dois em cima de mim. Vai, toma, 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 toma. Ah, velho. Tava dois. Não tinha ninguém ali pra me ajudar. Mas essa é a bola que a gente quer. É a bola que a gente precisa do jogo. 32 minutos e um jogo daquele jeito que vocês estão ligados. Jogo feio, retrancado. Não é joga feio mesmo. É joga retrancado. E o contra-ataque é esse. Essa é a bola. A gente precisa de mais uma dessa. Pra nós poder fazer o gol, cara. Vai, pressiona. Ih, ih, ih. O maluco passou por todo mundo. Todo esse goleiro joga muito. Esse goleiro joga muito, cara. Não é de hoje, não. Ele tem defendido cada bola. Bom, o time inteiro tá se doando demais pra esse resultado que a gente vem conseguir na temporada. O time inteiro tá muito bom. Ai, ai. Saiu. Saiu. E tá de parabéns o grupo inteiro, cara. Isso é louco. Todo mundo. Os zagueiros se matando. Lateral correndo. Marcelinho, mano. Com 40 e poucos anos. Capitão do time. Monstro dentro de campo. Os camisa 10, nossa, que é muito bom de bola. Errou ali agora, mas é bom de bola. E tamo. Nossa, velho. Vamos ver se a gente consegue continuar, né? Que é difícil manter o mesmo ritmo. Mas se a gente consegue manter a regularidade, pode ter certeza que a gente vai brigar pelo título. Vai. Vamos. Bola na frente. Nossa. Eu que tô... Os caras estão me deixando meio sozinha aqui hoje na frente, mas... É isso. O nosso estilo de jogo é esse. E vamos ter que nos adaptar a esse estilo. Vai, Marcelinho. Pressiona aí que você toma. Xô, ó o Vasco querendo jogar. Eles tão jogando de casa, né? Então, eles têm que propor o jogo mesmo. Toca aqui pra nós. Isso. Vamos, guri. Porque precisa sair jogando bonito aí. Vamos lá. Olha essa bola nas costas do zagueiro. E agora? Vai. Vai. Eita, já tem um camisa 4 ali. Dominou. Acabou o primeiro tempo. Pra nós aqui tá bom. O jeito que tá, tá bom. Fora de casa, empatar é bom. A gente empatou com o Flamengo, só que o Flamengo era dentro de casa. Então, já não era tão bom. Mas como o Flamengo tá brigando por título também, então... É um bom resultado. Bom, agora... O Vasco tá brigando pra não cair, né? Só que ele tá jogando de casa. Então, ô louco. Meti carreira dentro do maluco. Vamos embora. Vamos embora. Isso. Cortei esse. Vai. Passa. Passa nas costas do zagueiro. Isso. Volta atrás. Isso. Isso. Aqui. Dominei. Bateu o rasteiro. Saiu o fraco. Acho que ela bateu no pé do goleiro, do zagueiro antes. Aí ficou fácil. Mas canetei o maluco ali, hein? Caneta do Nandulek. E o Vasco vem tentando dar resposta. Começamos bem no segundo tempo. É isso aí. Vamos pra cima, tio. Boa. Passa, tio. Passa. Lá na ponta. Não, velho. Não pula. Não dá. Ih. O zagueiro saiu jogando errado. Vamos aqui. Vamos pra cima. Tem que passar alguém pra me ajudar. Tem aqui atrás que eu tô vendo. Marcelinho. Marcelinho não. Marcelinho. Calma, velho. Não precisa desesperar. A bola era boa. Era só eu toquei pra você pra me virar de frente pro gol. Aí você já devolvia. Mas não era assim, não. Mas valeu. Então, bora. Não pode desesperar. Isso. Caramba. Cara, a gente precisa vencer, né, cara? Porque dois empates seguidos. Aí quebra um pouco aquele ritmo. Ixi. Boa. Boa. Vamos, Marcelinho. Agora, Marcelinho. Olha o toque do Marcelinho. Ó. Esse camisa 10 é bom. Lá nas costas. Não sei pra quem que foi. Se chegar, é boa. Vamos ver. Vou pedir aqui atrás. Vou pedir aqui atrás com calma. Ih. Tocou meio mal ali. Mas valeu. Voa. Lipei. Fui pra dentro. É agora. Vai pintar. Gol. Do Joivini. Que pancada pro gol, moleque. Filho, eu sabia que eu ia ter mais uma chance. Sabia. Sabia que ia ter mais uma chance. Consegui minha dancinha do Nandulek. Rumo à liderança. Vamos pra liderança, cara. Pelo menos vice-liderança, né? Vice-liderança. Mas tem que pegar hoje. Que golaço, mano. Ó. Primeiro eu pedi a bola. O cara tocou fraco demais, ó. Ainda eu tive que dar meu jeito ali. Ameacei. Aquele gol que você está ligado ali. Que eu já fazia desde a época do Corinthians, né? No nosso outro rumo ao Estrelato. Ó. Forte. Alto. Sem chance pro goleiro. Um a zero até que, enfim, no finalzinho. Mais um gol no finalzinho. E o nosso time... Ixi, o nosso time tirou dois caras de ataque ali. Botou dois zagueiros, mano. Não dá nada não. Vamos proteger mesmo. Agora temos o quê? Um pouquinho mais de 15 minutos de jogo. Vamos embora. Eu já estou mais atrás. Aqui vocês podem ver, ó. Ajudando na marcação. Vamos tentar. Não tomar gol agora. Boa. Valeu, garoto. Já tirei o camisa. 14 da jogada ao carrinho. Nossa senhora. Foi na bola. Foi na bola. Foi normal. Está nos acréscimos. Está acabando. Eu também vou dar carrinho. Eu também sei, viu? Eu também sei, velho. Protege. Vamos. Vamos todo mundo para cima. Ufa. Acabou. Mais uma vitória. Uma sequência de sete jogos. Eu acho sem perder, velho. Caramba, que sequência que nós está, hein? Estamos embalados. Estamos embalados e é para cima. Quando é embalado para baixo, fica ruim. Mas embalado para cima está muito bom. Vamos aí. Vale o seu like, velho. Você é louco. Vice-líder agora do campeonato. 28 pontos. É 5 pontos atrás. É 5? É isso mesmo? É 29, 30, 31, 2. 5 pontos atrás do São Paulo. Tive que contar nos dedos. Olha só. Está tranquilo. Beleza, velho. Muito bom. Muito bom. Temos quatro derrotas, um empate e nove vitórias. Nove vitórias, velho. Caramba. Estamos bem. Estamos bem. Sete gols. Mais uma vez, consegui ser o homem do jogo ali. Fazendo o gol nos últimos minutos. Salvando o time. E o clássico. Nossa. Agora o bicho vai pegar, velho. O próximo episódio vai ser muito louco. Titular contra o São Paulo, que é o líder do campeonato. Esse São Paulo, vai estar dando trabalho para eles. Vamos tentar, pelo menos, empatar. O empate contra o São Paulo já está bom. Ainda mais que é lá no Morumbi. Então vai ser difícil. Bom, só que eu sempre dei sorte nos rumos a estrada contra o São Paulo. Eu sempre marco o gol. Então, vamos torcer para que isso aconteça. Muito obrigado por ter assistido. Valeu. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo. Deixe seu like, seu comentário. E eu fui.